O que? O que? Ó... Minha mansão de ligação, né? Eu, né, teu deck não é ali não, viu? Não é puxar daí. Ó, é que tu quer valendo aí, hein? Cani e Sousa. Cani e Sousa contra a Stead. Cani e Sousa, bloqueia, 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 bloqueia? Bloqueou aquela votação. Bloqueou aquela votação. Caí, 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 caí. Sem bloques, né? Vai bloquear a Tornada. Eu seguro. Três do Jean, um lá no Claudio. Ô, Claudiozinho, bloqueou porque não quis. Deixa eu ver. Três... Cinco aqui, né? Cinco. Quatro. Quatro. Certo. Quatro votos de passou. Três, um lá. Cinco. Cinco. Quatro. Quatro. Três, um lá noces, um aqui. Um aqui, um 40. Um aqui. Um aqui. os cara que tem arma não vai dizer que é revolta não vai pra uma pacada, aí chega e não tem senão de esperar os cara ficarem falando tem uma arma, não entender nada, e aí eu tô direito a volta passou? pode tá meio estranho não tem direito a nada os cara revoltado nesses caras aqui é errado direto pro soco revoltar o que, meu irmão? tá bem mais um capítulo será desta vez que o Cláudio vai para o espaço não vou fazer nada tá esperando a morte, hein? não, com isso o Maurício tá achando na verdade ele ele tá sem stealth stealth ele tá interceptando até o slide shift sacanagem quem precisa de quem precisa rapaz, alguém rouba esse derrack, bicho cara, deu pra ser o Jean, pô rapaz, é mesmo meu Deus esqueceu nem precisa disso não precisa Cláudio aí é só recebendo aqui e jogando pro pú recebendo jogando pro pú porra história é essa pode me dar, ó é, cara, só quero também pela primeira vez receber esse negócio aqui 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 virou com a coxa nele pode ir, mãe que é isso? bom sei lá, tocando aí oi, mãe oi oi a mama é poderosa hã? sem crédito? não sei, pode ser porque eu não sei se eu tô sem crédito não vou dar uma olhada aqui, viu? eu não sei se eu tô sem crédito não sem crédito não ela tá na casa dela agora, né? eu vou dormir lá, eu acho eu vou dar um jeito eu vou dar um jeito tá, tá bom tá bom tá, tá bom vou ligar, vou dar um jeito tá, tchau não sei ainda já, já comi tchau sim, aí não, aí tudo que trouxe você pode usar brinde, brinde, brinde mais dois se eu tiver sucesso bota um aqui ele tava com 10 pontos compra cá deve ter um imortalista deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver o público o público traz lá e eu vou botar um aqui vai, eu tô achando que é a última chance do papo na situação brasileira e foi agora